Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo, minhas virtuosas, por você que está aí do outro lado, né? E tirou esse tempinho pra mim fazer companhia, essa companhia é muito importante pra mim, né, velho? Foi! Olá! Então é assim, minhas virtuosas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se não tiverem, que fiquem a partir de agora em nome de Jesus, porque nesse nome é poder. Porque a gente já sabe, já entende que nele a gente pode todas as coisas, porque é somente ele que nos fortalece, não é mesmo, gente? Seguimos aí, confiando no nosso Senhor, em dias melhores, né, em tempos melhores, a gente precisa crer, não é mesmo? Gente, hoje é terça-feira, eu mais cedo terminei um vlog, bem tempo real com vocês, e decidi iniciar um novo vlog agora. Agora é exatamente sete e vinte e cinco da noite, eu voltei com o Davizinho, né, já faz uns minutos aí. E aí dei café pro Davizinho, e aí o Levi tomou café novamente, porque ele toma com o Davi novamente, né? E eu vou fazer agora pra gente lanchar, porque é véspera de feriado, né, o marido vai estar de feriado amanhã também, então eu vou fazer pra gente lanchar uma tortinha de frango. E aí eu lembrei, não, eu vou gravar pra minhas virtuosas. Gente, eu nem tomei banho ainda, eu tô com a mesma blusinha, é verdade, Tô com a mesma blusinha que terminei o vlog anterior, Igor. Com esse mesmo cabelo, gente, que só a misericórdia, precisando ser lavado. Tô louca pra tomar um banho, ainda estou daquele mesmo jeitinho, quer dizer, eu tava mais chatinha, né, no vlog anterior. Aí foi passando o dia, eu fui ficando melhorzinha. Mulheres que não assistiram o último vlog, assistam pra saber o porquê, né? E aí, gente, eu digo, não, vou fazer essa tortinha, mesmo eu tendo assim, ainda sem banhinho, sem lavar cabelo, porque já quero deixar a pronta assando, aí eu vou tomar meu banho. E eu disse, não, mas eu vou gravar pra minhas virtuosas, porque acho que faz uns dias, um tempo, que eu não faço aqui essa torta. E é pra mim, gente, vocês sabem que eu não minto, né, logicamente que eu não minto, é pra mim uma das melhores tortas de frango, gente, que existe, sério. Ela fica gostosa, ela fica leve, a criançada ama, é assim, muito gostosa mesmo. Eu vou estar usando essas farinhas que eu vou mostrar pra vocês, mas vocês podem substituir elas, tá? Tanto pela sua farinha de trigo, quanto você fazer aquela misturada pra dar uma equilibrada, no balanço geral nutricional, assim, da torta, né? Então pode trocar por aveia, né, trigo e aveia, o mix de farinha sem glúten, que eu já ensinei vocês a fazerem aqui em outros vlogs, e aveia, pode ir trocando, tá? Eu vou usar o que eu tenho aqui em casa, já vou mostrar pra vocês, mas eu quero muito que vocês possam utilizar o que vocês tiverem em casa. Eu vou deixar essa torta de frango na descrição desse vídeo também, escritinha, tá bom? Se eu me esquecer, vocês puxam a minha orelha, mas eu vou tentar de tudo não me esquecer, tá? Então é isso, quero mostrar umas comprinhas também que eu fiz hoje, aqui pra casa, quero compartilhar com vocês, espero que vocês gostem de passar essa noite. Não sei se eu termino amanhã, de manhã, esse vídeo, vamos ver como é que vai acontecer. Mas, é um horário diferente, né, momentos diferentes, Gente, eu entendo que vocês também gostam disso, né? Participar aqui da família em alguns momentos, assim, diferenciados, que não foram o dia e a minha correria de leve a criança pra escola, busque a criança da escola, faz o almoço no tempo certo, né? Então é isso, vou mostrar todos os ingredientes que a gente vai usar agora. Virtuosas, essa tortinha de frango, ela é uma tortinha de frango que a gente faz tudo no liquidificador, e a gente faz ela de milho, tá? Eu vou passar pra vocês uma receita, eu vou dar uma aumentadinha nela, mas eu vou aumentar ela a olho, tipo, vou aumentar algumas coisas nela. Mas não vai alterar o sabor dela, nem nada disso, eu vou aumentar porque marido vai tomar... Geralmente eu faço essa tortinha, às vezes até pro nosso almoço aqui em casa, mas marido quase nunca tá em casa, quando eu faço ela, sabe? Eu, às vezes, eu guardo um pedacinho, assim, pra ele provar e tal. Mas hoje ele vai tomar café com a gente, café janta com a gente, então por isso que eu vou aumentar essa torta, tá? Mas eu vou deixar na descrição a quantidade exata pra uma receita, e se você quiser aumentar ela, né, aí fica no seu gosto, tá? Mas a gente vai usar uma latinha de milho, eu vou usar aqui duas porque eu vou aumentar, mas a receita, pra uma receita dela, né, a gente usa uma latinha de milho, tá? Vai escorrer esse milho, né, e vai usar o milho todo escorrido, uma latinha. Aí a gente já vai aproveitar a lata e vai usar meia lata de óleo. Vai, isso tudo no liquidificador, gente. Aí a gente vai usar, ou, assim, ó, uma lata de iogurte, que é raro a gente ter, assim, tanto iogurte natural em casa, né? Ou você vai colocar, encher essa lata de leite, né, uma lata de leite com uma colher de sopa de vinagre. Vai dar a mesma coisa que o iogurte vai dar ponto na massa, tá bom? A gente vai estar usando meia xícara de, pode ser o seu mix de farinha, pode ser meia xícara de trigo, tá bom? Eu vou estar usando meia xícara dessa farinha zaia. A outra meia xícara, eu vou estar usando de grão de bico, mas pode ser aveia. Vai usar o salzinho ali, né, gente, da sua... o salzinho aí do gosto de vocês. E depois, no final, né, a gente bate igual o bolo mesmo, só no final a gente acrescenta uma tampinha de fermento, tá? Ela é uma torta de frango, né, então aqui já está o meu frango. Enquanto eu fui buscar o Davi, que a Elzinha cozinhou um frango, desfiou também, ela desfiou aqui dentro da própria panela, e aqui mesmo eu temperei ele, tá? Tá bem temperadinho, é o recheio da nossa torta. Tá bom, minhas virtuosas? Então agora a gente vai colocar tudo isso no liquidificador, tudo isso que eu falei pra vocês e que está na descrição desse vídeo. Acabei de colocar, gente, meu forno pra pré-aquecer. Então vamos colocar tudo aqui dentro, tudo que eu falei pra vocês e que está ali, né, na descrição. Vou colocar, então, o milho. Já vou aproveitar que eu já estou com a lata aqui, vou colocar o óleo. Vou aumentar ela, gente, mas vou aumentar ela assim no olho, sabe? Que eu não vou fazer bem o dobro dela. Aquelas coisas do lado de casa que a gente dá uma aumentadinha com o próprio olho, né? Vou colocar o leite também, aí é a mesma quantidade que eu estou colocando. Uma lata, aí a gente pega assim, ó. Pega uma colher de sopa de vinagre, e aí coloca aqui no leite, aí coloca aqui dentro. Já vou colocar o salzinho aqui. A gosto, né, gente? Sal a gosto. Vou colocar agora aqui, gente, as farinhas, tá? Estou usando essa da Zaya, que ela é uma farinha de mandioca, né? Tipo uma farinha... Ela é feita com mandioca, mas o processo de refinamento dela vai se transformar numa farinha diferenciada. Mas pode aí usar o seu trigo, tá? Ou o seu mix de farinha sem glúten. Você vai estar usando a metade. Eu vou estar aumentando aqui pra fazer ela maiorzinha. E eu vou usar essa de grão de bico, gente, porque eu tenho um pouco dela e ainda quero usar, mas podia ser... Bem podia ser aveia, tá? Aí ela... Eu vou usar meia lata. Vou bater isso aqui, gente. Vou colocar o fermento agora, gente, aqui. Eu coloquei bem pouquinho leite a mais só, porque como eu coloquei farinha, né, ela dificultou um pouquinho pra bater. Mas um pouquinho de leite já resolveu. Vou abrir aqui no fermento. Vou colocar uma tampinha de fermento. Uma tampinha de fermento. E aí, gente, eu vou colocar só uma pontinha, assim, de açúcar só pra trazer uma leve adocicada pra essa massa que em portas e pizza caseira que a gente gosta. E aí agora é só dar aquela batidinha bem rapidinha, né, e a nossa massa tá pronta. Ela é muito prática. Gente, sabe o que eu me liguei agora fazendo aqui? Que eu usei a lata como medida pra tudo, né? Como medida, assim, pra toda a torta, tá? Eu falei pra vocês em xícara, né? E tanto faz, tá? Você pode usar a sua xícara ou você pode usar a sua lata como medição. Como eu tava mudando um pouquinho a quantidade dos ingredientes, né, pra pôr na torta, eu acabei utilizando a lata mesmo ali, né, pra medir a farinha, tá bom? Mas você fica à vontade. Pode tanto usar a sua lata como medida quanto pode usar a sua xícara, tá bom? Só pra ficar clara aí, porque senão ia ficar confuso pra vocês. Eu vou usar essa forma aqui, gente. Pensa que eu gosto muito, não gosto, porque às vezes ela gruda, sabe? Mas eu vou usar ela mesmo, por conta do tamanho dela, assim. Aí eu vou tentar untar bem ela pra ver se eu consigo com que essa tortinha não grude. Vou ver se eu dou uma enfarinhada nela. Gente, então tá aqui, ó. A forminha. Dei ali uma untada, uma enfarinhada nela. Vou colocar metade da nossa massa aqui. E aí é aquilo de toda... De toda a torta salgada, né, gente? De toda a tortinha. É assim mesmo, né? Metade, vem o recheio. E depois você cobre com a outra metade. O nosso frango. E aí a gente cobre com o restante da massa. Gente, essa massa aqui é muito gostosinha. Dá pra fazer ela nas forminhas de empadinha, sabe? Aqui eles não podem levar lanche, né? A escola não permite. Porque é o lanche da própria escola. Mas quem... A criança, né? Pode levar lanche. Nossa, é uma ótima opção, gente. De lanche de ir pra escola. Agora a gente vai cobrir com a outra metade da massa. Vamos pôr pra assar. Essa aqui eu não sei quanto tempo ela vai ficar. Porque eu aumentei ela, né, gente? Pois eu digo pra vocês. Mas ficam de olho, né? É muito de forno pra forno. Ó, gente. Vou pôr pra assar agora. Fica uma torta bem pesada. Gente, antes que vocês pensem. A Vã enlouqueceu de ver. Se esqueceu de colocar ovo na torta. Não, não me esqueci, tá, gente? Essa tortinha não vai ovo. Tá bom? Ela não vai ovo. Eu sei que eu tenho algumas virtuosas. Tô com a mão suja. Vou lavar. Eu sei que eu tenho algumas virtuosas, por exemplo. Não só tem intolerância ao glúten. Aí eu já dei a opção pra vocês, né? Pra vocês de substituição. Mas eu tenho virtuosas com intolerância à lactose, né? E aí, em vez do leite, você pode usar o seu leite vegetal, tá? Em vez do leite de vaca, você pode usar o leite vegetal que for. Colocar uma colher de sopa também ali de vinagre e vai dar certo igual, tá, gente? Vou deixar tudo descrito a receitinha, tá? Com uma receita só. Essa daqui eu aumentei, aumentei pela minha cabeça mesmo. A olho ali, né? Na descrição desse vídeo. Não se esqueça, tá bom? Tá ali, gente? Pega, já anota, deixa no seu caderninho de receita. Porque vai ser uma tortinha assim, barra empadinha, que você vai... Todo mundo vai gostar, gente. Todo mundo da casa vai gostar. É ótimo pra fazer em aniversários, que nem eu disse. Pode até fazer nas forminhas de empadinha. É muito gostosinho. Eu vou dar um jeitinho disso aqui. Olha só o que suja, gente. Um liquidificador e uma única panela. Só isso que suja e você tem aí um lanche, né? Bem gostoso. Eu queria muito compartilhar com vocês. Vou fazer isso aqui, gente. E depois eu já vou mostrar as comprinhas, tá? Que eu fiz aqui pra casa. Pronto, gente. Vamos tomar banho? Vocês também são assim. Vim aqui no quarto. Eu já tinha coisinhas pra guardar. Calcinha, cueca, né? Que eu tinha... Lavei e sequei na secadora mesmo. Sabe que o tempo hoje não tava pra secar, né? Tava chovendo. E aí guardei tudo. Olha que bonitinho o meu quarto, gente. Que eu mostrei pra vocês no último vlog. Hum, tão bonitinho. Separei tudo aqui, ó. Vou tomar banho, gente. E aí, até assar a gente toma... Até assar a gente toma um banho. Mamãe vai tomar banho, tá? Pronto, gente. Dignidade restaurada. Banho tomado, pra glória de Deus. Cabelo lavado. Gente, que meu cabelo tava precisando ser lavado. Misericórdia. Bota a meinha lá, bota. Bota a meinha lá, seu oi. As meninas tomaram banho também, ó. Cabelinho lavado. Eu vou mostrar as comprinhas pra vocês, tá, gente? Minha torta ainda não tá pronta. Acho que bem... Uns cinco, oito minutinhos ainda, sabe? Quem é, Levi? Tem certeza que é o papai? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O Davi tá ali, lento, concentrado. Vou mostrar já as comprinhas pra vocês. A gente só vou tomar isso aqui. Vou dar uma descansadinha. Aonde que tá a vida do seu papai? Aonde? Vou mostrar, gente, as comprinhas pra vocês enquanto a torta fica pronta, peraí. Ó, gente, algumas comprinhas eu fiz nesse Bazar e Bazar aqui na minha cidade de Gravataí, tá? E esse aqui, gente, olha o que eu comprei. Esse jogo de talheres aqui eu comprei pela Shopee, né? Lembra que tava faltando umas comprinhas pra chegar? Agora só tá faltando mais um item e aí daquela minha compra maiorzinha, né? Ó, jogo de talheres, bambu, mais um potinho, né? Mas é um potinho que a gente quase nem usa, né? E... Mas não é bambu, né, gente? É tipo um plástico. Eu vou mostrar pra você já, tá? E aí eu já até vou usar hoje na nossa mesinha posta, mas eu vou mostrar o que eu comprei aqui primeiro. Deixa eu mostrar, gente. Ó, eu comprei esses pratinhos pequenininhos assim, gente, porque o nosso de tomar cafezinho, bolo, torta, enfim, né? Até uma sobremesa às vezes, né? Uma torta de bolacha, alguma coisa assim. Tá uma vergonha. Porque a gente foi aquecendo às vezes no micro e aí foi rachando, enfim. Tá bem feio. Aí comprei seis pratinhos assim, branquinhos assim. Olha lindo! Muito lindo! Olha lindo! Ai, que lindo! Olha, na minha pote! Prato! Muito lindo esse prato! Então tá bom. Calma, aí eu vou mostrar. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro, gente. Eu vou fazer um... Vou trocar o meu vaso daqui. Ó. Eu vou trocar esse meu vaso daqui, gente. E aí eu comprei um vaso novo e eu vou montar. Que lindo! Tu nem viu ainda. Tá lindo! Eu vou permanecer com as folhadas e eu vou montar ele. Ó, esse aqui tu não pode pegar, tá, filho? Olha que lindo, gente. Ele é bem grande, tá vendo? Eu aproximei pra vocês verem bem o real do tamanho dele. Bem grande. Aí é de vidro, né? Por isso que eu não tô deixando o senhor revir pegar. Ó. E aí peguei ele. E como eu vou manter esses mesmos... Essas mesmas arranjinhos aqui, porque eles são bem bonitos, né? Eu comprei pra eu mesma montar. Pra intercalar. E comprei coisinhas assim. Deixa a mamãe mostrar, amor. Então tá bom. Ó. É pro... Sei lá. Eu acho que é a marca, né? Ó, casca. Comprei dois saquinhos de casca. Olha que bonitinho, gente. Seis reais cada saquinho. E comprei esse aqui. Musco. Musgo. Como é que é isso aqui, gente? Musgo verde. Palha, né? Uma palhinha. Ó, verdinha. E aí eu vou tentar intercalar. Não sei se eu não vou precisar de mais, porque o vaso é tão grande. Acho que não, né? Hã? Acho que não. Bom, aí amanhã eu vou fazer... Nossa, que cheiro de terra, né? Amanhã eu vou fazer, gente. Aí eu mostro pra vocês, tá? Como que vai ficar. Acho que vai ficar bem bonito. Transparente, assim. Eu quero trazer um pouco mais de leveza aqui pro meio da mesa. A gente enjoa, na verdade, né, gente? Essa é a verdade. E comprei esse aqui que chegou, né? Pela Shopee. Eu vou comprar mais um dele, tá? Porque só um. Quando vem gente aqui em casa, vai ser pouco. Eu vou ter aquele vermelho, né? Mas se você quiser que eu fazia a mesinha toda igual. Então eu vou comprar mais um dele. É que eu queria ver a qualidade dele. A qualidade dele é muito boa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Parece bambu mesmo, ó. Engana, engana bem. Mas é plástico, ó. Que eu prefiro, gente, pra não... Aqui no sul, essas coisinhas de madeira. De madeira mesmo é tão difícil, gente, porque mofa, né? Ó, colher, tá vendo? Ó. E aí eu vou comprar. Agora é no outro mês, né? Que a gente junta dinheirinho novamente. Aí eu vou comprar mais um dele, gente. Mais um conjunto. Mais um jogo. Aí eu vou ficar bem. Ó, olha que bonitinho. Tá vendo? Olha só que amor. E olha só o designer da... Que diferente da... Do garfo, ó. Bonitinho. Bem bonitinho, gente. Bem bonitinho mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só a menor. Bem bonitinho, gente. Aí eu vou passar uma aguinha neles. E aí já pra ver se a gente usa hoje. Olha, gente. Que bonitinho que ficou. Nossa mesinha posta. Oi, gente. E aí? Tá feliz hoje? Por quê? Porque terminei. Porque eu tô quase terminando a minha revista. Só uma história pra terminar? E aí depois quantas outras tu tá atrasada? Quatro. Não, três. Não. Não sei. Quatro. Acho que quatro. Então tá bom. Então, gente. Deixa eu dizer pra vocês aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Fica, fica aqui. Ó. A mesinha posta. Colocamos os talheres novos. Só não coloquei os pratinhos novos. Porque é meio que janta, né, gente? Então, coloquei os maiorzinhos mesmo. Os pratinhos dos meninos. Que eles comem prato separadinho. Diferente, né? E a torta, gente. Olha ali. Esse rombo aí é eu que... Ela não tava pronta ainda. E eu espetei um garfo. Ah, papai. Mas tá direitinho ali, ó. E o marido saiu com o Levi nos mercadinhos da vida. Atrás de um refrizinho. Achou, ó. Saiu com o papai? O mano tava lendo, né? Então, tá bom. Achou, ó. O que que esses mercadinhos, né, gente? A viandinha não tem, ó. Encontrou um refrizinho. E vai ser esse, gente. Eu vou mostrar. Eu vou cortar. Eu vou cortar. E vou mostrar pra vocês, tá? Como que ficou essa torta. Mas ela fica muito gostosa, gente. Vou só tirar uma fotinho pra vocês. Pra capinha. E vou cortar. Elas. Peraí, gente. Olha ali, ó. Cheio de filha redó, Levi? É? 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 Vou cortar. Vou mostrar pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha a cremosidade, gente. Nossa, fica muito boa. Calzinha cortando pro Levi. E já cortei pra todo mundo que sou dessas, ó. Já coloquei no pratinho de todo mundo. Pensa, gente. Deixa eu aproximar pra vocês. Ó. Ai, agora vocês estão vendo a realidade da torta. Olha aqui, gente. Só faço e me contem. Quem já fez, coloca o testemunho. Testemunho bem igreja, né? Coloca o testemunho aqui embaixo do que achou da torta. Gente, misericórdia. Só quem fez diz amém. É muito bom. É, só quem fez diz amém. Quem vai fazer diz amém também. Olha aqui, gente. E vai fazer diz aleluia. Nossa, que delícia. Querido Deus, meu Pai, do Senhor, pro mais alimento que a gente vai comer hoje, te peço pra abençoar, a santificar, que nunca venha faltar no mês da órfã, da viúva, do necessitado e da nossa mesa. Em nome de Jesus, amém, amém. 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 Eu quero ver! Sem parar! Corta o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus! Deus! Mãe, mas... Eu quero é Deus! Mãe, não faz isso agora, sem parar! Corta o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus! Eu! 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 Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus! Eu! Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor! Com alegria! Com alegria! Uh! Uh! Fui abençoado também! Com alegria! Cantamos! Com alegria! Uh! Uh! Dançamos! No amor de Deus, te abençoei! Fui abençoado também! Fui abençoado também! Fui abençoado também! Fui abençoado também! Como é que é? Também vai mudar a minha história! Vai, Lévi! Deus não deu o seu único filho, pra morrer por nós em vão outrora! Derramou o seu sangue, carvezinho! Por você e também por mim! Eu vou serão da ele, que é aquela outra! Tanto dia, tanta hora, tem para! Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí! Quero é Deus! Gente, nem tirei isso aqui do cabelo ainda, tem que tirar! Lavei o cabelo à noite, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, maravilhoso! Só façam! Sabe o que o Davizinho disse? O Davizinho disse que todas as outras tortas já foram boas, mas que a de hoje se superou! Não foi, filho? Ela é muito boa, gente! Nossa, muito boa! Só façam! Agora eu sentei um pouquinho aqui, ó, pra dar uma descansadinha, né? Do dia todo, coisa boa, né, gente? Chegar o momento da gente relaxar! E aí é assim, ó, gente! É um com um balão, olha! Um com um balão, cantando! Ai, ele cisma que esse aqui é o pai dele! Deixa eu mostrar pra as tias! Olha aqui! Ele cisma que esse aqui é o pai dele! É o Xerac! Cisma que é o pai dele! É o papai? É, mostra lá pro papai, vê se ele concorda que é o papai! Mostra pro papai, ele! Ó o papai! É a tua aí, papai! Não, esse aí não é o pai! Papai! É aqui! O Xerac? Tu é o Xerac, papai? Papai, é! Papai! 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 Nunca, nunca se esqueça Que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e... Tchau